Fala minhas rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que cremosinho acabou se pronunciando lá no seu Instagram Também vou mostrar pra vocês que o show de Zé Vaqueiro no estado do Pará termina em pancadaria Vem entender este caso, caramba As pessoas vão pro show de Zé Vaqueiro, parece que já vão com a intenção de só brigar, velho, tá doido Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal Pois é, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que Cremozinho acabou se pronunciando lá no seu perfil no Instagram Onde as pessoas estavam perguntando se a tatuagem que ele tinha feito com o WS As iniciais de Wesley Safadão no seu bumbum Era verdadeira ou falsa? E ele acabou se pronunciando e eu vou mostrar aqui pra vocês Cremozinho, essa tatuagem é de WS que você fez aí, doido É de verdade mesmo, você tatuou o WS que foi dando na bunda, rapaz Eu falei, não, rapaz É de chicleta, eu vou lhe explicar a situação Eu vou lhe explicar como é que foi a situação Todo mundo que chegou aqui do evento ganhou um kitzinho, um kit Uma bolsinha com um copo, uma sandália, um negócio Aí veio duas tatuagenzinhas Aí eu falei, rapaz, essa tatuagem não é coisa não Vou pensar numa ideia Douglas, Douglas, pega essa tatuagem aqui na minha mão Eu falei, é doido, é prega essa peste Pregou lá a tatuagem, cheguei no papo, fiz aquela resinha lá, né Mas dele já é de chicleta a tatuagem, não é de verdade não Pô, caridade é louco, ué A irmã já pensou quando eu fosse namorado, de repente, né Era o rapaz aqui, não, o rapaz não, o rapaz não Eu falei, ah, safadão Eu tô brincando, é doido Mas como eu não tomo banho, vai ficar sendo de verdade mesmo a tatuagem Como eu não tomo banho, vai ficar sendo de verdade mesmo Aí nunca, o cerotó aqui, o casco O cerotó já tomou de conta Pois é, rapaziada, como vocês viram ali Carimozinho falando que não é verdadeiro Até que enfim, né Porque, pô, você fazer uma tatuagem de um cantor logo nesse lugar aí Eu acho que seria demais, né, velho Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários Qual loucura você faria pelo seu ídolo Você tatuaria ele no seu corpo? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é muito importante A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É que sei lá, no jornal O Dia Com o Fábio Oliveira Que o show de Zé Vaqueiro no estado do Pará Termina em pancadaria Eu vou ler aqui pra vocês um pouco da matéria Para posteriormente eu mostrar o vídeo Porque o vídeo é muito, tipo, que violento Eu vou até censurar algumas partes Aqui fala assim, ó Show de Zé Vaqueiro tem pancadaria generalizada no Pará Mesas, bebidas e comidas voaram no meio do público Caramba Na noite dessa última segunda-feira 11 Um show de Zé Vaqueiro em Santarém No Pará terminou em pancadaria A briga que começou com dois rapazes Terminou em uma confusão generalizada E com direito a mesas, comidas e bebidas voando para o lado Nas imagens recebidas pela coluna O show chega a ser interrompido Para iluminar o local da confusão Na tentativa de parar o tumulto Em seguida, o restante do público Que estava nos camarotes E outros espaços começaram a avaliar os envolvidos na briga Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês Mas ressaltando logo, tá, gente? Zé Vaqueiro não tem nada a ver com isso O cara só está lá fazendo o seu show Ele não tem nada a ver Eu acho que essa questão de briga É mais pela organização do evento Tem que colocar mais seguranças e tudo mais E até eu vou deixar até um aviso para Zé Vaqueiro Zé, quando você vê essas brigas aí Sai fora, vai lá para de trás do palco Começa a se esconder E fica de longe disso aí Porque as pessoas passaram a pandemia todinha Atrás de evento E quando os eventos voltam Começa a fazer esse tipo de coisa, velho Lamentável demais Enfim, vou mostrar para vocês Vem pra porra Vem pra porra Vem pra porra Pois é, rapaziada Como vocês viram É uma briga muito feia Como eu falei, Zé Vaqueiro Se saia, filho Você viu essa briga aí Deixa o pessoal para lá brigar E, pô, vou ficar de canto aí Porque, velho A gente passamos aí não sei quanto tempo Parados aí Sem todo mundo Querem ir no show Todo mundo Aí quando volta os eventos Aí a galera vai fazer o quê? Brigar Ainda mais no show de Zé Vaqueiro Com o meu mel Pô, Zé Vaqueiro Foi no show de Zé Vaqueiro Começar a tocar lá meu mel Caramba, velho Eu vou só querer dançar Agora os caras não Vão querer brigar Pelo amor de Deus Enfim, gente Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham Dessas brigas Que vem acontecendo Nos últimos shows de Zé Vaqueiro Pois o seu comentário É muito importante Pois é, gente Muito obrigadíssimo Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Vale a pena ressaltar Que mais cedo Eu trouxe um vídeo de João Gomes Onde ele fez um show ali Para poucas pessoas Caso você não viu esse vídeo Eu vou deixar no final Deixe para você conferir Um abraço Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto, rapaziada Tchau